Salve, salve galera! Olha só, antes de começar o vídeo aí, deixa o seu like, vai aqui embaixo, confere sua inscrição, se não for inscrito, se inscreva, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo, deixa o seu like e bora lá! Bom galera, chegou aqui pra mim hoje, ó, Sport Bay, ó lá, o destinatário Pedro Felipe, código aqui, nota fiscal, rua, e é isso aí galera, é o outro escapamento! E aí, ó lá, Sport Bay, chegou aquele, pra quem não sabe aí que caiu de paraquedas, eu comprei um escape, ProTorque, na Sport Bay, ele veio com muito defeito e eles trocaram, agora é a hora, tá tudo selado, ó, vocês podem ver, a caixa tá toda fechada, a gente vai abrir sozinho aqui, ó, tá toda fechada, vamos lá, vamos abrir aí, vamos ver se vai ou não vir com defeito de novo galera! Mas é aí, pra quem não tá acompanhando aí, volta os vídeos antes, depois que esse vídeo terminar, e vê o escape que eu comprei, eu comprei um GRS, o mais top do mercado galera, comprei o mais top do mercado, esse escape aqui, eu não vou usar, ele vai ser sorteado galera, ele vai ser sorteado, é isso aí, beleza? Ó, rapaziada, eu vou abrir, é o pior que eu já cortei aqui né, eu ia abrir do lado de trás, que aí não precisava ter que cortar tudo isso, mas enfim, vamos abrir por aqui mesmo, vamos tirar aqui a nota fiscal, Vamos tirar aqui, é aí, tirando aí galera, a nota fiscal aqui, beleza? Agora vamos passar a faca aqui, passar a faca assim, ó, vou fazer com uma mão só, é difícil hein rapaziada, filmar e falar tem que ser o bichão mesmo hein, aí, pronto, tá aí rapaziada, Vamos lá, vamos lá, aqui está o escapamento, a embalagem veio diferente, vamos abrir ele aqui, lembrando que esse escapamento pode ser de um de vocês galera, pra concorrer é muito simples, basta ir no meu Instagram, que tá aqui embaixo, mas que eu vou falar, é 919, underline Pedro, tá? Você vai ter que me seguir lá, e o que acontece, eu vou deixar a foto lá do escapamento, você pega e comenta com um amigo seu, fechou? Um amigo não, desculpa, tem que ser 3 amigos, tá? Não pode repetir, e eles vão ter que estar seguindo eu também, beleza? E é isso aí. Bom galera, vamos lá, agora é a hora, tiramos o plástico bolha aqui, como vocês podem ver o escapamento tá novinho 000, pra quem tem uma pop original, eu nem vou usar tá rapaziada, só vou fazer um box aqui e vou sortear esse escapamento, porque eu comprei, eu acabei comprando outro né, então não faz sentido, eu vou colocar pra filmar aqui, minha face, e aí rapaziada, tá? Tomara que não caia né, vou colocar aqui, uma bolsa, bom, eu vou só pra puxar aqui, e o que que eu ia falar? Então é isso aí, beleza? Vou sortear esse escape aí, é mano, é o mesmo esquema de sorteio de Instagram, você vai lá no Instagram, me segue no Instagram, marca 3 amigos, eles tem que tá me seguindo também, beleza? E aí vai ser totalmente gratuito aí, o escapamento pro torque aí, pra pop, zero bala, tô só fazendo um boxing aqui, mas eu não vou usar, ele vai ser zero bala, fechou? Então a gente tá fazendo um sorteio aí, comenta lá galera, só aqui ó, aí, vamos lá, então aqui é a curva, curva, curva do escapamento, vamos abri-la, tá? Então aí ó, pra quem for o ganhador do escapamento, não se assuste, tá? Eu abri aqui, só pra fazer um boxing, beleza? Então, a curva está aqui, ó, sem defeitos aparentes, sem grandes defeitos aparentes, né? Então aqui tá a curva do escapamento, deixar ela aqui no cantinho, até colocar ela aqui em cima do plástico bolha, e vamos pra ponteira, será galera, que de novo a gente vai ter problema com essa ponteira? Será? O pessoal lá da ProTorque não gosta de olhar as coisas antes de enviar, vamos ver, vamos lá, vamos lá, ó, E aí, rapaziada, esse aqui veio inteiro, hein? Olha lá, vou pegar a câmera aqui, Esse veio inteiro, sem detalhes, com a coloração uniforme, tá? Aqui embaixo ele veio com um trequinho meio assim, mas é, não é um escapamento, escapamento baratinho, né, velho? Isso aí, vamos ver aqui na boca, ó, Tá vendo? Veio com um leve ressalto aqui E é isso, veio com uns detalhezinhos aqui É isso aí, galera, eu vou estar sorteando esse escapamento, ele veio com um amassadinho aqui, ó Véi, não dá pra sortear, rapaziada, não dá pra sortear Eu não vou entregar na mão de inscrito meu um negócio tão um lixo quanto que é esse, essa ProTorque, velho Ou, pensa num, uma marca lixo, lixo Isso aqui é um lixo Lixo, tá? Não dá pra sortear um negócio desse, velho Olha aqui, ó Ou, tá doido, velho Tá doido É muito lixo, galera É muito lixo É extremamente lixo Não presta Não presta Não vou sortear, rapaziada Porque Não dá, velho O nível de qualidade é baixíssimo, meu Ó, só pra vocês terem uma ideia Aqui, ó Veio arranhado, ó Veio arranhado aqui Aqui em cima também Não veio amassado Mas veio com umas bolhas muito esquisitas Não dá, galera Não dá pra sortear um Um produto desse Tá? Aí, ó Veio aqui de novo Ó É muito lixo, velho ProTorque Isso é um lixo Um lixo de empresa Aí Isso aí que dá Você paga 100 reais no escapamento O outro lá Os caras Ah, é caro Dá pra comprar Uma pop Mas, fi Não tem um detalhe Não tem um detalhe Isso aqui é Ferro velho Ó Veio riscado aqui, ó Ó Veio riscado aqui 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 veio batido Deixa eu dar um zoom aqui Brabo Aqui veio batido Aqui também Ó Aqui E aí, né Aqui, ó Mal pintado Ó Aqui, ó É isso aí, galera É isso aí que dá Você pagar 100 reais aí Num escapamento desse Beleza? Não vou sortear Infelizmente Desculpa, galera Não vou sortear Isso aqui Não dá Eu vou mandar pra Pra Sport Bay Eu quero meu dinheiro de volta Que não é possível, velho Ó Isso aqui Mano Não dá pra entender, velho Ou era pra ser Essa peça é reta Reta Cacete Olha aqui, ó Nossa, é muito lixo, mano E esse bagulho tá fixado torto, ó Ele tá torto Não dá, velho Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Desculpa aí Não dá pra sortear um escapamento desse É muito lixo Deixa seu like aí Vamos bombar aí Que aí Um dia quando a gente tiver bem grandão Eu vou sortear um GRS, galera Que aí sim Porque os meus inscritos merecem coisa boa Não merecem esses lixos aqui, não, tá? Isso aqui é lixo É lixeira Jogar fora Credo Aí de novo Ter que ir lá No 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 correio E fazer todo o trampo Né? Mas enfim Vai ser isso aí Beleza? Então tá aí, galera Mais um escapamento lixo aí Pro torque Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse videão Desculpa aí Infelizmente Não 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 foi dessa vez Ele veio com Ele veio com muito detalhe, mano Ó Aqui, ó Tá vendo? Tá vendo, ó Aí ele tá arranhado, ó Dá pra você ver pela luz ali, ó Arranhado de fora a fora Isso aqui Se você pegar pra ver, mano Você vê tanta coisa Mas tanta coisa Aqui, né? Arranhado ali É brabo, viu? Arranhado aqui, ó Nossa Olha aqui Olha lá Olha o lixo Tá arranhado, ó Isso que é uma porcaria, velho Fechou, galera? Tamo junto Valeu!